Olá meus amigos, tudo bem? Excelente notícia! Vagas de trabalho Bacaé, Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapuana. Você conhece a Júlia Paz? Ela é a Miss Real São Francisco de Itabapuana. Reportagem especial com a equipe da Drogaria do Paulinho, comemorando um ano da mais recente loja da rede. Meu amigo, tudo começou, foi aqui em Guaxindiba mesmo. A gente começou com uma pequena drogariazinha, rodamos muito, mudamos muito de ponto, até o dia que Deus abençoou que a gente comprou o nosso próprio ponto. Você é pescador? Alerta para período de defesa do caranguejo e do goiamu. Essas e outras informações, a partir de agora, confira comigo. Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Carlos Jorge, este é o Resumo de Notícias. 10 minutos que podem mudar a sua vida. Este é o óculos do Mercadão dos Óculos. Está em São Francisco? Precisa de um óculos? Mercadão dos Óculos, eu indico para você. Maravilhoso. Olha que óculos lindo. Um abraço, equipe do Mercadão. Pessoal, vamos falar de oportunidade de trabalho. Campus está com 225 vagas de trabalho disponíveis para a área de analista de suplementos, auxiliar de cozinha, corretor de imóveis, cozinheira, entre outras várias. Deixamos o link. No blog do Carlos Jorge, você pode se dirigir até a rodoviária Roberto Silveira, no centro de campus, e cadastrar o seu currículo direto no balcão. Macaé, com 108 oportunidades em vagas de sexos, diferentes sexos, e também escolaridade. Temos vagas também em São João da Barra, em 22 áreas de atuação, entre elas jovem aprendiz, lixador, técnico fundiário, ajudante de produção, entre outras. Em São Francisco de Itabapuana, balcão de empregos com vaga para trabalhar como atendente de farmácia. Informações no balcão de empregos da cidade. Boa notícia, não é verdade? Não é desempregado? Essa é a boa notícia. Açougue do Arialdo, toda quarta-feira tem promoção de carne de frango, e toda sexta-feira carne bovina e produtos de supermercado. O supermercado é novo, completou um ano agora recente, mas o açougue tem mais de 50 anos. Tradição, servindo a família de São Francisco de Itabapuana. Açougue e supermercado do Arialdo, direção do Robinson, meu grande amigo, Robinho. Um abraço, um rodinho para você. Minha gente, você conhece a Júlia Paes, esta linda jovem que está aí na tela? Pois é, oficialmente ela é a finalista do Miss Brasil Real. De São Francisco de Itabapuana, ela estará participando de um dos maiores concursos de beleza do país. E o evento acontece agora, dia 25 de outubro, no Teatro Trianon, um dos maiores teatros do Brasil, vai ser na cidade de Campos. A Júlia Paes é de São Francisco, filha do nosso amigo Paulinho da Banca. Um abraço, Paulinho, para você, para a esposa do Paulinho e um abraço grande para a Júlia. Desejamos boa sorte neste espetáculo que eu tenho certeza que será apresentado no dia 25 de outubro no Teatro Trianon. Oficialmente a finalista do Miss Brasil Real é a Júlia Paes. Ela é a finalista e ela é de São Francisco de Itabapuana. Coisa linda, não é verdade? Muito bom. E a gente vai acompanhar essa trajetória da Júlia Paes. A gente vem trazendo o resultado para você, com certeza. Atenção aí, pessoal, começou o período do defeso do Boiamu, que prossegue até o dia 31 de março do ano que vem. E também o defeso do caranguejo, o Sá, que termina dia 31 de dezembro. O alerta é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Francisco de Itabapuana. De pegar com caranguejo o Boiamu nesse período, é cana na certa, principalmente o Boiamu, que é um produto em extinção. Quer ficar bonito, elegante ou bela, você, jovem mulher, temos as melhores peças lindíssimas da Factos História. Olha que peças maravilhosas. Factos Modas e Factos História no centro de São Francisco. Roupas Plus. Olha que cada peça Plus bonita, na verdade. Roupas para todo gosto. E, M, G, Plus, todos os tamanhos, com preços maravilhosos. Factos Modas e Factos História, uma ao lado da outra, na Avenida Edenites da Silva Viana, no centro de São Francisco. Agora a gente vai ver como está o clima a tempo na região sudeste do Brasil. Confira aí. Nesta terça-feira, uma mudança no padrão da circulação de ventos já aumenta as condições de temporais no estado de São Paulo. Vai ser um dia com muitas nuvens e a chuva já pode começar de forma fraca e isolada pela manhã na região da Grande São Paulo. A Baixada Santista, Santos, a região do Vale do Ribeira, ficam com mais nuvens. E nessas áreas, a chuva acontece em vários momentos. As temperaturas também ficam amenas. Já no interior paulista, pode chover forte na região de Bauru e também na cidade de Presidente Prudente. As demais áreas ainda vão ter um dia com sol, temperaturas em rápida elevação, mas pancadas bem típicas da primavera concentradas no período da tarde. Volta a chover também na região de Ribeirão Preto, mas as temperaturas ainda ficam altas. Já no sul de Minas e no estado do Rio, tem previsão de pancadas de chuva, mas de forma muito isolada ao longo da terça-feira. A capital Belo Horizonte, a região do Triângulo Mineiro, todo o centro e norte de Minas e parte do interior do Espírito Santo ainda continuam com tempo firme, mas já aumenta as condições de chuva com moderada intensidade na região de Vitória e por todo o litoral norte fluminense. No Rio de Janeiro, máxima de 29 graus. Em São Paulo, a máxima não passa dos 24 graus. Em Vitória, o tempo ainda segue abafado, com máxima de 27 graus. E na capital Belo Horizonte, a sensação ainda é de calor. A máxima na terça-feira é de 30 graus. Clima a tempo, chuvas para a nossa região, que seja bem-vindo. No oferecimento da Alfa Telecomunicações, que a internet não tem a dor de cabeça. Alfa, já somos parceiro da Alfa, mais de 10 anos, está dando certo. E a gente indica para você a melhor internet da cidade, Alfa Telecomunicações. Minha gente amiga, fizemos uma reportagem maravilhosa com a família da drogaria do Paulinho. E o Paulinho nos contou um pouco da trajetória da rede em uma inauguração, em uma comemoração de um ano. Comemoração de um ano da nova loja da rede em Guaxindiba. Confira meu vídeo. Olá amigos, estamos em Guaxindiba, na drogaria do Paulinho. Completando um ano, mas não é um ano apenas de drogaria do Paulinho. Mas para saber um pouquinho dessa história, vamos conversar aqui com o mestre. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Carlos. Hoje nós estamos comemorando um ano de uma das filiais. Mas me conta uma coisa, como tudo começou, Paulinho? Meu amigo, tudo começou, foi aqui em Guaxindiba mesmo. A gente começou com uma pequena drogariazinha. Rodamos muito, mudamos muito de ponto, até o dia que Deus abençoou, que a gente comprou o nosso próprio ponto. Isso há quantos anos? Há 35 anos atrás. 35 anos de drogaria. Isso aí, meu irmão. Depois foi para o centro. É, no centro eu acho que a gente, fomos para lá, já tem uns 15, quase 20 anos, no centro São Francisco está abapuando. E tem agora essa menina, essa nova loja, né? A menininha mais lovinha. É, tem essa criança que está engatinhando, mas com Deus está indo tudo bem. E a gente tem certeza que vai ser sucesso também. Essa unidade aqui, quem está na gestão dessa unidade? Essa aqui é Paulo Júnior e o Cássio, que estão de frente. É aquele negócio, cara. Eu sempre trabalhei com a minha família, entendeu? Mas essa aqui, especialmente, os dois comandam. Os dois que vão comandar. Paulinho, mais de 30 anos no mercado, eu sempre falo que quem fica 30 anos no mercado, porque é muito bom. Qual é o segredo do sucesso, você que pode contar, do Paulinho e da drogaria do Paulinho? Bom, primeiramente, agradecer a Deus, né? Que sem Deus a gente não faz nada. Depois, eu acho que é um trabalho honesto, um trabalho simples que a gente faz. E também atender bem a população. Porque o cara que vai numa farmácia, ele não vai lá feliz da vida. Ele vai porque precisa. E se você não atende ele bem e procura dar uma medicação correta, esse cara não volta mais lá, entendeu? Então, a gente, o objetivo da gente sempre foi esse. tratar bem o crente, procurar dar uma medicação correta para poder resolver o problema. E nisso aí, a gente já está há 35 anos, graças a Deus. E eu agradeço demais essa comunidade de Guaxindipo, que foi aqui que eu comecei. E São Francisco e Itapapuana, todo, né? Que, graças a Deus, a gente tem crente em todos os lugares. Percebe-se que está vivendo um novo ciclo. Paulo Júnior e Cássio chegar para cá, está vivendo-se um novo ciclo. Seu pai começou há mais de 30 anos em Guaxindipo. E vocês agora estão implementando uma nova dinâmica na empresa, né? É, a gente está implementando uma nova dinâmica. A gente está trazendo toda a experiência, todo o legado dele, para a gente estar continuando agora, crescendo junto com ele, com tudo que ele ensinou, né? A cara da drogaria está lá, é a drogaria do Paulinho. Nós somos filhos e queremos continuar esse legado, se Deus quiser, para continuar atendendo bem, fazendo o nosso trabalho, que sempre foi feito, com sempre muito carinho com ele, com todos os clientes. A gente está com essa nova loja fazendo um ano. Se Deus quiser, a gente vai prosperar mais, com mais lojas aí. Você e Cássio continuam na loja do centro ou vão ficar especificamente aqui? Não, a gente continua na loja do centro também. A gente está lá e aqui também. Aqui a gente está com mais dedicação por ser uma loja mais nova, mas no centro a gente está junto também. A família está trabalhando junto sempre. Cássio, um ano, aniversário. Qual foi a expectativa? Atendeu a expectativa? Está motivado para mais um ano? Com certeza. Graças a Deus, o público de São Francisco e região abraçou. Como já tem a história que o meu pai contou, que ele já é muito conhecido, graças a Deus, pelo trabalho, não só pela pessoa do Paulinho, mas pelo trabalho dele. E graças a Deus, o Guaxindiba sempre tem. Guaxindiba e região, não só Sossego, Ilha, Manguinhos, todos aqui. Então, graças a Deus, junto com a gente, principalmente aqui, como em São Francisco. O cidadão que está nos ouvindo agora em Itapiruna, Bom Jesus, Juiz de Fora, a galera que está chegando aqui para o verão, chegando em Guaxindiba, o que pode esperar dessa drogaria linda, maravilhosa, do Paulinho filial de Guaxindiba? Pode esperar o melhor atendimento, o melhor expresso. a gente entrega em toda a região, tanto aqui em Guaxindiba, como nas praias, em Barra, em Traversão, a gente faz o melhor para atender a todos, principalmente o pessoal daqui, que somos nós, e os veranistas também. Tá bom, o telefone está aqui, no BG, o pessoal pode acompanhar aqui, por este telefone, pode fazer o pedido, entregue em toda a região. Toda a região. Pode pedir que o motoboy leve lá rapidinho para vocês. Tá certo. Paulinho, algo mais, Paulinho? Não, eu só quero agradecer, obrigado aí a todos, por essa força que sempre deu para a gente, que Deus continue nos iluminando, que a gente possa crescer junto, e possamos ajudar mais pessoas, que isso que importa. Então a gente vem trazendo o know-how do papai, com a dinâmica agora dos filhos, né? É isso aí, se Deus quiser, vamos continuar essa história. Tá aí, pessoal, Drogaria do Paulinho, mais de 30 anos atendendo a região, e agora a gente está aqui nessa filial linda, como vocês podem ver as imagens da loja, a parte externa, localizada aqui na avenida principal de Guaxindiba, chegou em Guaxindiba, pertinho do clube, Drogaria do Paulinho, 30 anos servindo você com qualidade. Blog do Carlos Jorge, Jornalismo Verdade, 24 horas com você. Maravilhoso abraço para a família, Drogaria do Paulinho, lindo, 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 desenho de sucesso aí, aos meninos, ao Paulo Júnior, ao Cássio, ao Paulinho, e a toda a família, nessa mais nova loja em Guaxindiba, maravilhoso. Minha gente, fechando o programa por aqui, agradecendo a sua audiência, o telefone está na tela, quer anunciar com a gente, eu só mando um zap, que eu respondo para você, eu volto amanhã, continue seguindo as nossas multiplataformas, quase um milhão de acessos, todos os meses, obrigado a você, audiência fiel. tchau, tchau, tchau. tchau,